A comissão de organização dos barraqueiros que atuam na festa de Santa Luzia já está na expectativa para o evento. Como parte das atividades de preparação, a comissão convocou todos os vendedores interessados em comercializar os seus produtos durante os festejos a participar de uma reunião sobre o assunto no próximo dia 8 de novembro, às 5 da tarde, no Centro Pastoral Santa Maria Gorete, localizado na Rua Serde Janeiro, no bairro Bom Jardim. Questão de segurança, qual a fiação correta que eles devem utilizar nas barracas, botijão de gás, qual tipo de botijão pode ser utilizado, a questão de venda de bebidas alcoólicas, trabalho infantil, manipulação de alimentos, a gente tem a participação de representantes de diversos órgãos como o Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar, Vigilância Sanitária, na qual, na oportunidade na qual a gente vai passar essas orientações a todos os barraqueiros que irão trabalhar durante a festa de Santa Luzia. Faltando pouco mais de um mês para a realização da festa de Santa Luzia, os comerciantes que faziam parte aqui dos arredores do centro comercial estão localizados próximos à catedral, onde geralmente ficam os barraqueiros da festa. No entanto, para a organização, isso não é nenhum motivo de preocupação, já que, segundo eles, a prefeitura já estabeleceu um prazo para realocar os lojistas daqui para o novo centro comercial. Vai desocupar, que até o dia 25 começa a desocupação para eles passarem para os novos boxes, que estão sendo construídos aqui no mercado central. A expectativa dos organizadores é manter a quantidade média de barraqueiros dos últimos anos, que costumeiramente está entre 180 a 200 vendedores, cada qual responsável pela sua própria estrutura, para garantir as boas vendas em uma bela festa. No dia 8 agora, vai ser debatido os valores, as práticas de boa higiene, a questão de cosene, a ligação de luz, o trabalho infantil. São isso que vai ser discutido agora no dia 8.